Eu sou o Don Juan, eu sou o Don Juan, eu já peguei você, eu já peguei a sua irmã, eu sou o Don Juan, agora eu tô pra cima, eu já peguei a sua irmã, eu também a sua prima. Eu era um nerd, não pegava ninguém, agora eu já peguei mais de cem, eu sou o Don Juan, eu já peguei você, eu já peguei a sua irmã, eu sou o Don Juan, eu sou o Don Juan. Agora eu tô pra cima, eu já peguei você, a sua irmã e a sua prima.